No grupo, você vai pensar, não é obrigado, não conta a ponto. O que vai contar a ponto vai ser o dia que eu vou mostrar para vocês que eu estou com os ideias aí para fazer, tipo, um curso ao longo da aula para vocês irem comendo enquanto eu explico a prática. Certo? Não encontrei o que eu pensei de nós para fazer ainda, porque, se eu não me engano, a P2 é de 4 de junho, se eu não me engano, por aí, já tem mais ou menos um mês, tem umas 5 aulas. Oi, pode falar. Não, eu pensei que era para fazer agora, quem perdeu. Não, a P2. Deixa eu ver aqui. Calendário. Esse calendário nunca é fácil achar. E o FRJ? FBJ. Aí já, 9 a 15, então está pertinho. Tem menos de um mês. Mas dá certo. Então, de 9 a 15, aí a P2 é todo mundo junto, né? Então, a gente teria 1, 2, 3. Aqui no grupo, aqui no grupo do primeiro período, o Gabriel postou aqui que é do dia 16 ao dia 22 de junho. e a Ana Karenina estava acompanhando, tá? Mas, bom, está aqui, vocês estão vendo aqui no calendário, né? Só se mudou, tá bom? Ó, 9 a 15. A P2 foi a situação segunda chamada, a P2. Tá bom? Então, está aqui no grupo. Confirmem, tá bom? Confirmem. Confirmem. Não, não tomem o calendário aqui, porque eu joguei na internet, eu não sei se é a versão mais atual dele. Pode ser atualizada nesse calendário. Tá bom? Mas a gente ainda tem umas 4 aulas aí pela frente. E, tipo, a gente nem em tese acaba o conteúdo nessa aula. Aí eu quero fazer pelo menos umas 2 aulas de teoria de prática com vocês. Mas vai dar certo. Eu consigo abordar a prática de ligação química, eu consigo abordar algumas práticas interessantes. Certo? Então, bora lá, começar. Começar a dar um nó na cabeça de vocês. Certo, pessoal? A gente parou aqui. Falamos de Guilu Sack. A gente parou aqui. O que eu preciso que vocês se lembrem? Tudo que eu falei na aula passada foi balanceamento, certo? Aí vocês vão lembrar da técnica do macho para você fazer essa leção de que elementos você começa a balancear em uma equação, certo? Metais, macho, né? Metais a metais. Perdão. Metais. Não metais. Metais a metais. Aí carbono, hidrogênio e oxigênio. O macho. Certo? E eu falei um pouco da teoria sobre as leis ponderais, que é a lei de Lavoisier, a conservação da matéria, a lei de Proust das proporções definidas e a lei de Guilu Sack, que é a mesma lei, muito parecida com a lei das proporções definidas, só que para volumes. Beleza? Mas, dali, o principal que eu quero que vocês trajam é isso aqui, pessoal. Um mol, ele equivale em massa a massa molecular. Ou seja, sempre que você pegar um mol o elemento químico, qual vai ser a massa dele? Vai ser a massa molecular dele. Por exemplo, se o composto, vocês viram lá, a prata, se não me engano, a G, ele tem a massa molecular de 107U. Certo? Ou é a unidade de massa. Isso, um átomo de Ag. Um mol de Ag vai ter 107 107 gramas por mol. Tá bom? Ou seja, sempre que vocês trabalharem com massa, vocês vão trabalhar em gramas por mol. Massa molar. Ok? Em volume, ele vai equivaler nas condições normais de temperatura e pressão a 22,4 litros. E caso a questão peça a vocês o número de moléculas ou o número de átomos, vocês vão lembrar do número de avalgrado. 3,02 vezes 10 é 23. Tá bom? Essa aula eu vou passar por toda a teoria e eu me comprometo com vocês. A aula que vem vai ser somente exercício. Certo? Eu vou montar uma aula só de exercícios de tecometria. Tá bom? Bom, o que é que isso quer dizer, galera? Isso quer dizer o seguinte, ó. Que se eu tiver essa reação de formação da amônia, onde está aqui me dizendo que 3 átomos de hidrogênio vão reagir com 2 átomos, 3 moléculas de hidrogênio vai reagir com 1 molécula de nitrogênio formando 2 moléculas de amônia. É o que a reação está me dizendo. Certo? Isso quer dizer o quê? Que eu tenho essas 3 moléculas quando eu multiplico pelo número de avogrado, ó. Eu vou encontrar essa quantidade em mols. 3 mols de H2, 1 mol de N2, 2 mols de NH3. Certo? Se eu considerar as massas molares, eu estou dizendo o quê, ó. A massa do hidrogênio, certo? É 2 gramas. A massa de 1 átomo de hidrogênio é 2 gramas por mol. Perdão, a massa de 1 mol de hidrogênio é 2 gramas por mol. Certo? A massa de 1 mol de nitrogênio é 28 gramas por mol. E a massa de 1 mol de amônia é 17 gramas por mol. Quanto é de massa que está reagindo nessa reação? É só multiplicar pelo valor em mols, ó. 6 gramas, 28 gramas, 34 gramas. 6 gramas por quê? 2 vezes 3. 3 mols de H2 equivalem a 6 gramas de H2. 1 mol de N2 equivale a 28 gramas de N2. 2 mols de NH3 vai equivaler a 34 gramas de NH3. Em litros, a gente tem aquela relação de 1 litro, perdão, 1 mol é 22,4 litros. ou seja, 3 mols vezes 22,4. A gente vai ter 67,2 litros de H2. Vai ter 22,4 litros de N2. Vai ter 44,8 litros de NH3. Pessoal, isso aqui são todas as possíveis relações estequiométricas que existem dentro dessa reação. Ou seja, a questão, um problema de estequiometria, ele pode te perguntar qualquer uma dessas coisas. Quantas moléculas? Quantas unidades de moléculas? Quantos mols? Quantos gramas? Quantos litros? Certo? São perguntas que são possíveis de você receber numa questão de estequiometria. Alguma dúvida que responde? Vocês vão ver que o cálculo não é difícil. Difícil é entender a questão. Beleza? Está tranquilo aqui para vocês? Vocês entenderem que isso aqui é metade do caminho. Pode repetir, por favor? Repito. Bora lá. Deixa eu voltar para o beginning aqui. O que é que vocês têm que entender aqui? Porque a metade é da van. Beleza, é só a sua de todo mundo. A minha eu acho que está normal que eu estou conseguindo ver a tela aqui. Ela está respondendo bem no celular. bora lá, pessoal. Pensem no seguinte comigo. Essa reação aqui está me dizendo que três moléculas de H2 vão reagir com uma molécula de N2. Esse coeficiente tecométrico está me dizendo quantas moléculas reagem, formando duas moléculas de NH3. Beleza? Agora, é o seguinte, eu consigo pesar moléculas? Não, eu não consigo pesar moléculas. então, para que eu traga para a realidade, eu multiplico por um número, certo? Que fosse como se fosse a dúzia, como se fosse a meia dúzia, como se fosse a centena. A gente discutiu isso na aula passada. Certo? Que é o número de mols, o número de Avograd, que é 6,02 vezes 23. Ou seja, três moléculas multiplicadas por esse número vai dar três mols. O que é que é um mol? é uma quantidade de moléculas. Se eu falasse para vocês, olha, eu tenho uma dúzia de moléculas, vocês iam me dizer o quê? Eu tenho 12 moléculas, não é isso? Vocês concordam comigo? Pronto. Então, o que é que é eu ter um mol de moléculas? Um mol de moléculas é eu ter 6,02 vezes 10 a 23 moléculas. Você pega esse número aqui, e você troca pela palavra mol. você chega aqui embaixo. Esse número aqui é a palavra mol. Certo? É como se fosse a dúzia, é como se fosse a centena, é como se fosse a milhar. Ok? Então, eu posso ler isso aqui direto assim, 3 mols de H2 reagem com 1 mol de N2 formando 2 mols de NH3. Certo? Sem problema nenhum. mas o mol, a partir do valor do mol, eu posso chegar em outros valores. Um deles é o valor de massa. Certo? Ok? Então, o que é que vocês vão pensar comigo? Olha, a massa de um mol de qualquer composto é a sua massa molecular. Certo? É a massa de uma molécula. Só que eu não peso uma molécula, mas eu consigo pesar um mol de moléculas. porque quando eu aplico um mol, entenda, eu trago do atômico, eu trago do invisível e trago para a realidade. Porque eu não consigo pesar uma molécula de H2, mas eu consigo pesar um mol de moléculas de H2. Certo? E quanto é que pesa um mol de moléculas de H2? Pesa 2 gramas cada mol. Só que eu tenho quantos mols? Eu tenho 3 mols. Então, eu não teria quantos gramas de H2 nessa reação? 6 gramas. Eu tenho 3 mols. Cada mol é 2 gramas. O mesmo raciocínio vale por N2. Então, por exemplo, eu tenho 1 mol de N2. Só que cada mol de N2 pesa 28 gramas. Eu só tenho 1 mol 28 gramas. Amônio, são 17 gramas por mol. Eu tenho 2 mols, 34 gramas de amônio que estão reagindo aqui. Estão sendo formadas. Certo? E por fim, eu tenho uma relação de litros. Onde eu sei que 1 litro, perdão, 1 mol de qualquer gás na CNTP é igual a 22,4 litros. Se 1 mol é 22, 3 mols vai dar 6,7,2. 1 mol 22,4. 2 mols 44,8. Tá bom? Alguma dúvida ainda? Todo mundo entendeu? Professor, professor, só eu, Natália. Ficou assim. Por que que ele é 2 gramas, 28 gramas? Da onde é tirado esses números? Tabela periódica. Se você for na tabela periódica, você vai ver que a massa do hidrogênio é 1. A massa do hidrogênio é 1. Aí tu tem quantos átomos de hidrogênio na molécula de hidrogênio? 2. 2. Ou até 1 vezes 2? 2. 2. Ah, tá certa. A massa do nitrogênio é 14 de cada átomo. Eu tenho quantos átomos? 2 átomos. 28. Vai dar 28. Que é a massa da molécula. O NH3 é 14 mais 3 vezes 1. Que vai dar 17. Beleza? Ana Paula perguntou alguma coisa. Deixa eu voltar aqui no chat. Onde verei quanto eles pesam em gramas para multiplicar para contar de mol? Só não entendi essa parte. Pronto, entendi agora. Era a mesma dúvida da Natália. Entenderam, pessoal? É tabela periódica. Normalmente, nas questões eu, professor Bruno, coloco as massas moleculares. Se eu não colocar a massa da molécula, eu coloco a massa de cada átomo. Certo? Então não é nenhuma dor de cabeça isso para vocês, não. Se eu não colocar a massa de cada molécula, vocês vão ter que no máximo fazer essa multiplicaçãozinha aqui para achar a massa da molécula. Tá bom? Peraí. Templo, pelo amor de Deus. Beleza. Só tenha em mente, galera, que essas relações que vão permitir vocês preverem a quantidade de reagentes que são produzidos em uma reação, a gente vai ver depois que a partir dessas relações eu consigo determinar a pureza de um reagente, eu consigo prever quanto eu vou precisar de cada reagente para poder ter um proteta. Certo? Ou seja, isso aqui para que vocês forem trabalhar na farmácia, isso não é importante mesmo. Ok? Se você parar até quando entra no teu corpo as reações bioquímicas que acontecem, você tem relações tecnométricas. Porque não deixam de ser reações químicas. Tá bom? Exemplo, bora lá. Olha aí. Calcular o número de mols de amônia produzido na reação de 5 mols. Calcular o número de mols de amônia produzido na reação de 5 mols de gás nitrogênio com quantidade suficiente de gás hidrogênio. Isso quer dizer o quê? Quando você diz que você tem uma quantidade suficiente, quer dizer que vai existir aquela quantidade de hidrogênio para reagir completamente com nitrogênio. Ou seja, não vai ter excessos. Certo? A gente vai ver o que é excesso daqui a pouco. Pessoal, eu criei um métodozinho de resolver estecometria que para mim não falha. Então, se vocês entenderem também não vai falhar. Tá bom? Já tem alguns anos aí que eu faço cálculo de estecometria. Seguinte, você vai fazer para a reação duas perguntas. Você vai perguntar para a reação o que é que você me diz? O que é que a reação me diz? Então, o que a reação está dizendo para vocês, pessoal? Está dizendo que um mol de nitrogênio, olha, para que você está se tornando na pergunta, ele quer saber, calma aqui, Ctrl E, não, Ctrl E, não, Ctrl I. Ele está perguntando para você o seguinte, ele quer que você calcule o número de mols de amônia, certo? Que reagem com cinco mols de gás nitrogênio. Então, o que é que te interessa? Amônia e nitrogênio. O que é que a reação está te dizendo em relação a esses dois caras, em relação a amônia e o nitrogênio? A reação está te dizendo que um mol de nitrogênio vão reagir com dois mols de amônia. Vocês concordam comigo? É isso que essa reação está me dizendo, que a equação está me dizendo. Ela não é. Se vocês não estão entendendo isso, vocês vão achar ela gravada, senão a gente não sai. Vocês conseguem olhar para a equação e expressar essas informações que eu tenho um mol de N2 formando dois mols de NH3? Beleza. Então, isso é o que a reação está dizendo. Mas o que é que você quer saber? O que é que eu quero saber? Eu quero saber o que o question está me perguntando. E cinco mols de nitrogênio vai formar quanto de amônia? Entenderam como é que eu monto isso aqui, pessoal? Eu fiz duas perguntas, não fiz? O que é que a reação está me dizendo? Um mol forma dois. O que eu quero saber? Cinco mols vai formar quanto? Pessoal, isso aqui é uma regra de três. Vocês vão pegar esse valor e multiplicar por esse. Vão pegar esse valor e multiplicar por esse. Só isso. X vezes um igual a cinco vezes dois. É isso. Olha que bicho, galera. E aí? É difícil o negócio desse? Sejam sinceros, abre um coração para mim aí. Deu uma travada? Foi no áudio aí? Ou deu para entender o que eu falei? Galera, e aí? Foi tranquilo? Assim ou não? O que o senhor fez aí está fácil. Pois é. Esse esqueminha vocês vão usar para sempre, tá bom? Vamos lá. Vamos dificultar um pouquinho. Determinar, vamos ler a questão com calma. Determinar a massa de amônia. Então, agora eu quero saber a massa de amônia produzida na reação de cinco mols de gás hidrogênio, nitrogênio. Certo? Com quantidade suficiente de gás hidrogênio. E ele te dá aqui a massa molar da amônia para resolver. Certo? Ele não te dá a massa de amônia. Ah, tá. Bom, aqui, pessoal, existem. Deixa eu só confirmar isso aqui e ver se vai. Aí. Pronto. Tem uma etapa aqui que eu vou pular com vocês para facilitar a vida de vocês. Vamos lá. O que é que a reação... Essa pergunta aqui vocês vão fazer de novo. O que é que a reação está dizendo para vocês? Que um mol de N2 vão formar dois mols de NH3. Isso aqui está fechado, né? O que é que eu quero saber? Cinco mols de N2 vai formar quantos gramas de amônia. De amônia. De amônia. Percebam o seguinte, ele quer saber da massa. Ou seja, ele quer saber esse valor aqui em gramas. Você percebe que tem um problema aqui? Que problema? Eu tenho mol, mol, e mol, eu tenho esse cara em gramas. Eu não posso ter isso, pessoal. Eu não posso trabalhar assim. Certo? Por quê? Eu tenho que ter todos na mesma unidade de medida. Ou é tudo grama, ou é tudo mol. Beleza? O que a gente pode fazer para contornar esse problema nessa questão que é bem mais simples? Eu simplesmente faço o seguinte, eu vou calcular o valor em mols. Vai dar quanto? Eu já sei. Vai dar 10 mols. Uma regra de 3. Beleza? Agora, se eu tenho um valor em mols, galera, eu consigo a partir da fórmula do mol, que eu já mostrei para vocês, que é esse aqui, o número de mols que eu estou trabalhando, é igual a massa sobre o peso molecular. Certo? Essa aqui é a fórmula do mol. Deixa eu voltar aí. Beleza? Ou seja, eu consigo, pessoal, pegar esse peso molecular que está aqui embaixo, e passar para o outro lado da minha reação. Isso vai me dar o quê? Vai me dar essa relaçãozinha aqui. Massa é igual o número de mols vezes o peso molecular. A partir dessa relação, pessoal, eu consigo encontrar a massa de qualquer composto que eu tenha o número de mols dele e o peso molecular dele. Beleza? Então, olha o que ele me deu aqui na questão, a massa molecular da amônia. É esse PM aqui. E eu tenho o quê? Que eu calculei aqui, o número de mols de amônia. Então, é simples. O número de mols é a massa sobre o peso molecular. Eu pego esse peso molecular, passo para o outro lado e resolvo. 17 vezes 10, 170 gramas de amônia. Dúvidas? Vou estar tranquilo ainda. A única diferença daqui para a anterior é que eu tive que transformar mol para a massa. Como é que eu transformo mol para a massa? Essa fórmula aqui. Só para recapitular. A primeira lá é para encontrar o número de mols. Isso, ele perguntou o número de mols. Para encontrar o número da massa precisa do número de mols encontrado logo nessa daqui na regrinha de 3, né? Eu tenho dois caminhos, Natália. Ou transformo antes todo mundo para a massa para depois calcular em massa ou eu calculo primeiro em mols para depois transformar para a massa. A questão é, na regra de 3 todo mundo tem que estar na mesma unidade. Professor, me tirou uma dúvida. desculpa. Mas não tem duas moléculas de armônia? A massa não seria dobrada? Não. 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 Porque você não está calculando. A relação já está considerando as duas moléculas de amônia. Então a massa que você já está calculando já é considerando as duas moléculas. Entendeu? Entendi, entendi. se eu calculasse se gira só considerando a massa de multiplicar por duas. Mas isso não é assim não. Para a sua dúvida, nesse caso eu tive que transformar depois por transformar todo mundo em grama. Eu vou dar um exemplo desse forma já já. Tá bom? Mais um exemplo. Essa aqui, pessoal, vamos lá, o que ela está me pedindo. Calcular a massa da amônia produzida na reação de 140 gramas de gás nitrogênio, certo? Com a quantidade suficiente de gás de hidrogênio. Ele te dá as massas, 17 gramas por mol de amônia e 28 gramas por mol de nitrogênio. O que a reação está me dizendo? que um mol reage com dois mols de amônia. O que é que eu quero saber? Eu quero saber quanto que 140 gramas de oxigênio de nitrogênio vai me gerar em amônia. Aí eu volto para perguntar, essa montagem ela está ideal para a gente? Sim ou não? Por quê? Porque eu tenho unidades de medidas diferentes. Então eu tenho duas opções para trabalhar. Oi? Eu entendi tudo. só é uma dúvida. O valor de mol eu encontro na tabela periódica, né? O valor da massa molar. O valor de mol é aquela constante lá. Certo? Beleza. Por exemplo, se você tem aqui o nitrogênio, poxa, eu não tenho esse dado aqui. Ele não me disse. Mas eu sei que eu tenho duas moléculas de nitrogênio. N2 é N, N. Duas moléculas de nitrogênio. Qual vai ser o peso dessa molécula? Vai ser a massa desse cara mais a massa desse cara. Na tabela periódica, tu tem que a massa de um é 14 e a massa do outro é 14. Quanto é que é 14 mais 14? 28. Entenderam? Quando eu tenho que ir para a tabela, dá um pouquinho mais de trabalho porque eu tenho que pegar para montar a molécula. É uns cálculos chatos. O que eu prometo a vocês é que na minha prova não vai ter isso. Eu boto logo a massa. Porque essa vez você sabe fazer qualquer coisa com o tecnomédio. Tá bom? Para fazer multiplicação de massa é essa besteira. Beleza? Então, vocês concordaram comigo que eu tenho diferenças em unidades. Então, não dá para usar esse esquema. Se eu faço direto, está errado. Então, eu tenho um dos mil que eu posso seguir aqui, pessoal. Eu posso transformar essa massa em mols. Certo? E depois eu faço de novo. Aqui o exemplo. Eu não vou aprofundar aqui. Mas eu faço outra pergunta. O que eu quero saber em mols? Eu vou converter. Eu vou pegar essa massa de 140 gramas e vou achar o número de mols dela. Qual é a fórmula do mol? É essa? 140 gramas que é o que eu tenho aqui. Essa massa. E o peso molécula é os 28. Está aqui. Substituir. 140 sobre 28. Espera aí. Está cortando. Eu acho. Pronto. Certo? Isso vai dar quanto? 5 mols de N2. Aí eu substituo lá e faço a continha. Certo? Quanto é que vai dar em mol de NH3? 10 mols. Aí eu vou lá e converto de novo para a massa. Certo, pessoal? Percebam o que eu fiz aqui de diferente da anterior. Como eu tinha um valor em massa no começo aqui, eu tive que em uma das coisas que eu tenho que eu acho mais trabalhosa, eu tenho que converter esse valor para mols. Certo? Para que eu possa ter todo mundo mol, mol, mol e mol. Aí eu ignoro isso aqui. agora eu posso fazer o esquema. Certo? A questão é como eu acho no final aqui em mols, eu preciso o que? Converter de novo para grama, que ele quer saber em grama, ele quer saber a massa de amônia. Então eu acho 10 mols de amônia e eu tenho que botar isso para grama de novo. Ou seja, eu faço três contas. Só que eu digo para vocês, eu não preciso fazer dessa forma. Existe a segunda forma que eu acho mais simples, que é essa que eu quero focar com vocês, tá bom? Mesmo problema. O que a reação está me dizendo? Que um mol reage com dois mols de amônia. O que é que eu quero saber? 140 gramas vão formar quantos de amônia? Certo? Aí eu faço mais uma pergunta. O que é que a reação me diz em massa? O que é que essa reação está me dizendo em massa? Como é que eu converto isso aqui, pessoal, para massa? Alguém tem alguma ideia? Porque entenda, ou eu converto esse grama para mol, ou eu converto esse mol para massa. E aí? Multiplica. Multiplica por quem, Isadora? Pelo peso molecular. Aí eu acho a massa. É só isso. Ou seja, eu vou trocar, pessoal, essa palavrinha mol aqui, ó, pela massa do N2. eu vou trocar essa palavrinha mol e isso, o número de mol pela massa. Eu vou trocar essa palavrinha mol pelo 17. Ó, a palavrinha não é tudo, tá bom? Vai ficar 1 vezes 28, 2 vezes 17. Você concorda comigo que agora, ó, está todo mundo em grama? E eu converti isso aqui, pessoal, sem fazer conta nenhuma. É só trocar mol pela peso molecular dele. A palavra mesmo, mol pelo peso molecular dele. Aí fica assim. Agora, você tem uma regra de 3 que está todo mundo em grama. Pode fazer essa regra de 3. Vai ficar x vezes 1 vezes 28 igual 140 vezes 2 vezes 17. 14 vezes 17 vezes 24 é 34. Pega o 28. 140 vezes 64 vai dar 4.760. O 28 passa para lá dividindo. Eu acho 170 gramas de NH3. Pergunto para vocês, mais fácil dessa forma ou da outra? Eu, pessoalmente, professor Bruno, prefiro assim. Praticamente não faço conta nenhuma. certo? Esse método aí é mais fácil. Beleza? Ele é muito útil para quando eu quero saber a massa. Agora, quando eu quero saber o mol, mas não esqueçam dessa relação, tá bom? Pode acontecer problemas de você precisar usar ela, massa, pelo peso molecular. Mas, nas tecometrias simples, assim, isso aqui resolve. Certo? Para finalizar, determine o volume de amônia na CNTP produzido na reação. Ele quer saber o quê? Ele quer agora o volume de amônia na CNTP produzido na reação de 140 gramas de gás de nitrogênio. Então, ainda são amônia e nitrogênio que estão reagindo. Ele ainda te dá o dado aqui. Na CNTP, o volume deles é 22,4 litros. Então, o que a reação está me dizendo? Um mol forma 2 mols. O que é que eu quero saber? 140 gramas vai formar quantos litros? O que é que eu tenho que fazer, pessoal, para resolver isso aqui? Eu tenho que deixar todo mundo na mesma unidade de medida. Ou eu deixo todo mundo em litros ou eu deixo todo mundo em mols. Certo? Aí, tem as mesmas duas formas de resolver. Eu encontro o número de mols, calculo o número de mols que vai ser produzido, utilizo a relação para achar o volume em litros. a diferença daqui para aquele primeiro modelo que eu passei é que eu usava o que aqui para reconverter o número de mols? Aquela relação número de mols. Certo? Que a massa é igual ao peso molecular vezes o número de mols. Só que não existe uma relação aqui dizendo que um mol do composto na CNTP é 22,4 litros? Se um mol é 22,4, 10 mols é quanto? 244. Regra de 3 de novo aqui, tá bom? Essa aqui é a forma complicada, pessoal. Qual é a forma simples, professor? A forma simples é essa. O que eu quero saber? O que a reação está me dizendo em massa? Certo? Galerinha, vantagem, eu não preciso converter todo mundo para litro. Eu consigo usar diretamente o litro. Aqui. eu vou fazer essa regra de 3 e o resultado vai dar correto. Entenderam a diferença? Vocês não vão precisar transformar 22,4 em grama para ficar grama, grama, grama e grama. Pode ficar em litro quando eu estiver tratando disso aqui. CNTP. Que vai estar bem explícito na questão, tá bom? Fechou? Aí vai dar x vezes 1 vezes 28 140 vezes 2 vezes 22,4 que vai dar lá 224 litros de amônia. Dúvidas, galera? Professor, só volto naquela forma mais complicada. Só para me entender, aqueles 5 surgiu de onde? de só esses 5 mols. Daqui, ó. Se o número de mols de amônia, ó, vamos aqui, ó. O número de mols, né? A massa pelo peso molecular, eu tô falando de quantos gramas de amônia? Quantos gramas de nitrogênio? 140. 140 gramas de nitrogênio dividido por quem? Pelo peso molecular do nitrogênio. Massa molar do N2 é 28. Vai dar 5 mols. Aí eu substituo aqui, para achar lá. Tá bom? Professor, o que tá mais que confundindo é porque, assim, vai ter que entender primeiro a questão, né? Para saber... Você vai ter que ler a questão e entender quem é que tá reagindo com quem. Pronto. E saber quando pede o mols. Aí faz aquela regrinha lá, né? Essa foi a pergunta. Ele quer saber o quê? Determinar o volume. Ó a outra lá. O primeiro exemplo que você deu de todos era para encontrar o número de mols, né? Isso. De mols. Aqui, calcular a massa. A segunda, calcular a massa. A primeira, determinar a massa. Aqui, ó. Calcular o número de mols. A questão vai te dizer o que ela quer. Por isso que eu boto. O que é que eu quero saber? Aí, onde tá a interpretação da questão? Eu quero o número de mols. Eu quero a massa. Certo? Eu quero a massa. Aí, lá no último, é que ele te pede o volume. Determine o volume. Então, eu quero quem? Eu quero saber o volume. Até que eu botei aqui em litros. Beleza, Natália? Sim, professor. E aí, galera? Tranquilos? Professor? Estamos escutando? Sim. Esse, então, nesse NTP só vai funcionar para o litro ou qualquer 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 outro funciona também, tipo, CNTP isso aqui significa o quê? Condições normais de temperatura e pressão, tá bom? Não precisa se preocupar muito com isso, não, mas qualquer gás que esteja nessas condições que, se eu não me engano, são 25 graus Celsius e pressão de 1 atm eu posso dizer que sempre que está nessas condições CNTP 1 mol desse gás composto gasoso, tá bom, pessoal? Vai ser igual a 22,4 litros ele vira uma constante tá bom? Fora da CNTP eu não posso afirmar mas se está na tua questão está te dizendo que ela as condições são as condições da CNTP você pode dizer que 1 mol é 22,4 litros certo? aí você faz essa relaçãozinha final se tu precisar lá no primeiro exemplo mas é que daí tu precisa precisa o que? precisa trocar só aqui o valor do mol né? lembra que eu falei pra vocês isso aqui? a gente troca aqui a palavra mol pela massa aqui eu troquei a palavra mol pela relação de volume por que eu botei a relação de volume? porque eu quero saber o volume na CNTP deu pra entender? hein? tranquila Vitória? sim, sim certo tá pra entender beleza aqui são exercícios tá bom? deixa eu para vocês aqui pra vocês porque eu quero entrar no outro assunto isso aqui a gente deixa pra resolver na próxima aula se for preciso balanceamento acho que eu até deixei pra vocês esses exercícios vocês fazerem certo? questão de balanceamento aqui é estecometria já estecometria beleza? agora vamos para o próximo conteúdo que não é mais difícil tá bom? é só um aprofundamento disso aqui é reagente limitante e reagente em excesso ok? na prática da nossa vida a gente vê isso aqui mesmo reagente limitante quase tudo tem reagente limitante eu vou aprender a calcular o rendimento de uma reação e eu vou aprender a determinar a pureza de um reagente isso aqui pessoal pra farmácia é crucial tá bom? é crucial rendimento pureza reagente limitante oxe Maria só o que tem a gente vai fazer produção de medicamentos beleza? a gente vai ver tudo isso agora professor em meia hora tudo isso mas é muita coisa da mesma coisa então todos os cálculos que vocês viram até agora a gente vai aplicar eles aqui de novo a diferença é o que? a diferença é que eu faço algumas considerações que eu vou abordar com vocês com bem calma pra que vocês entendam eu não quero que vocês decorem não eu quero que vocês entendam o negócio como assim professor é tudo muita coisa da mesma coisa a base é a mesma são relações estequiométricas então bora ver isso pessoal começando por reagente limitante e realmente excesso o que é que define isso? o reagente limitante galera ele vai limitar a quantidade de produto que vai ser formado ou seja ele vai acabar primeiro pense comigo você tem duas coisas você tem dois reagentes reagindo aquele que acabar primeiro não é o que vai interromper a reação então esse cara ele diz quanto é de produto que vai ser gerado certo e o a quantidade de produto formado é determinada por ele pelo reagente limitante já o reagente em excesso ele garante que todo reagente limitante foi usado certo ele sempre vai sobrar na reação e o reagente em excesso pessoal ele é muito importante em reação de custo elevado como assim professor imagine que você tem uma reação do reagente A com reagente B você tem aqui A mais B formando C aí eu pergunto para vocês se A custasse mil reais e B custasse um real qual deles vocês queriam que com certeza usasse todinho para não sobrar nada hein o A que é o mais caro então eu tenho que usar ele todo se sobrar do B meu irmão sobre então o que eu faço eu deixo o meu A como reagente limitante e o meu B como reagente em excesso excesso aonde excesso estequiométrico eu boto uma quantidade de B que eu sei que vai usar todo o A certo e vai sobrar B porque o B é mais barato beleza quem é que vai determinar a quantidade de C que vai ser formada reagente A ele é o limitante deu para entender pessoal o conceito por trás do que é reagente limitante e reagente de excesso toda reação na vida real ela tem um reagente limitante e um reagente em excesso é raro mas é raro assim muito raro você ter uma relação que aconteça com perfeição estequiométrica que foi o que a gente viu na teoria na prática esquece um vai ser excesso outro vai ser limitante tá bom e é de preferência que o limitante seja o mais caro eu ainda não entendi professor pois pense comigo olha que analogia maravilhosa imagina que você está em casa e vai jantar e você quer fazer um sanduíche de queijo então vou montar uma equação aqui cada fatia de queijo queijo mais pão vai dar sanduíche de queijo certo aí tu foi lá no mercantil e tu comprou 10 fatias de queijo 10 fatias de pão tu começou a montar o sanduíche de queijo para fazer a janta da família tu pega uma fatia de queijo duas fatias de pão monta um sanduíche aí tu pega lá mais duas fatias de pão e uma fatia de queijo monta outro sanduíche vai montando o que está acontecendo vocês estão vendo que o pão está acabando mais rápido que o queijo olha o pão acabando ali então a gente vê quantos sanduíches de queijo 5 sanduíches de queijo e acabou o pão dá para fazer sanduíche de queijo sem pão? sim ou não? não então quem foi que disse quantos sanduíches foram feitos? o pão ou o queijo? quem foi que determinou a quantidade de sanduíches? o pão quem foi que sobrou? o queijo quem foi o reagente limitante? o pão quem é o reagente em excesso? o queijo essa reação está errada porque queijo é mais caro que pão então era para ter excesso de pão e não excesso de queijo entenderam aí? o conceito por trás da tecometria é sanduíche de queijo galera mas só que deu isso porque o pão a gente usa dois e o que a gente só usa um isso se eu quiser botar duas fatias de queijo no pão aí ia dar certo mas aí seria dois queijos para dois pãos aí tu mudou a tecometria da tua reação entendeu? mas seguindo a tecometria de um queijo para dois pães sacou a ideia? o reagente químico é a mesma coisa é a mesma coisa é montar sanduíche de queijo certo? beleza mas como é que eu vou saber quem é quem? como é que eu determino em uma reação química quem é o reagente limitante quem é o reagente em excesso? tem um passo a passo pessoal fácil pessoal na seguinte sequência você vai escolher um reagente você tem dois vamos lá você não sabia quem é que ia sobrar ali se era o pão se era o queijo você tem o pão e o queijo você tem o reagente A e o reagente B então você vai escolher o reagente A e vai calcular quanto de B eu vou precisar para reagir totalmente com A certo? escolha o reagente e calcule quanto do outro reagente será necessário para reagir completamente com o reagente que você escolheu você faz isso para os dois certo? beleza? a gente vai fazer o que? observar a quantidade estequiométrica do outro reagente por exemplo deixa eu ir desenhando aqui que eu entendo melhor você tem o reagente A mais o reagente B na questão ele te disse que reagiu 20 mols de A com 15 mols de B ele te disse isso aqui na questão aí a gente pergunta quem é o reagente limitante e quem é o reagente em excesso o esquema é esse você vai escolher um reagente eu quero o A aí você vai calcular fazer aquele cálculo de estequiométrica que a gente fez para saber quanto de B eu preciso realmente para reagir totalmente com A então eu tenho quantos mols de A eu tenho 20 então bota aqui o que a reação me diz? vamos lá eu vou dizer assim que 1 mol de A reage com 2 mols de B o que a reação está me dizendo 1 A 2 B o que eu quero saber? se eu tenho 20 de A quanto vai ter de B? certo? aí você faz o cálculo 20 vezes 2 é 40 20 vezes 2 é 40 1 vezes x é x então esse valor aqui vai dar 40 ou seja para eu me reagir com 20 mols de A eu preciso de quantos mols de B? 40 mols de B vocês me acompanharam até aqui? foi isso que eu fiz nessa primeira etapa vocês entenderam até agora? pronto então o que eu fiz foi isso agora observe se a quantidade estequiométrica do outro reagente que é o B que eu calculei é maior ou menor do que a dada no enunciado você olha ele tinha quantos de B no enunciado? 15 quanto é que eu preciso? 40 certo? entenderam o que eu fiz aqui? eu comparei o tanto que eu calculei que isso aqui é estequiometricamente correto certo? com o que ele me deu na questão eu estou comparando a realidade com a teoria a teoria eu preciso de 40 mols de B para reagir completamente com 20 mols de A na prática ele só me deu 15 mols de B certo? eu estou olhando esse valor 15 é maior ou menor do que 40? perdão 40 ele é maior ou menor que 15? o pensamento é aqui 40 é maior ou é menor que 15? hein? maior 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 que 15 aí se ele for maior ele vai ser o reagente limitante por que que ele vai ser o reagente limitante? entenda comigo o raciocínio é esse eu preciso de 40 mas eu só tenho 15 está faltando ou está sobrando B? está faltando está faltando então ele está limitando certo? então sempre que o valor calculado for maior do que o enunciado tu vai ter aquele cara como reagente limitante o B e quem aqui está em excesso? se o B está limitando o A está em excesso é sempre assim um limita o outro está em excesso certo? se eu fizesse esse cálculo aqui pessoal e desse 10 se eu fizesse esse cálculo aqui e desse 10 mols aí eu ia perguntar para vocês esse valor agora é menor ou é maior que B? dado o enunciado da questão menor aí como é o raciocínio? eu preciso de 10 mas eu tenho 15 está sobrando ou está faltando? está sobrando então ele é o excesso entendeu como é que eu diferencio o reagente limitante de reagente em excesso? o reagente limitante é quando está faltando e excesso é quando está passando exatamente a teoria é essa e a prática eu vou comparar os valores que ele me dá no enunciado da questão com o valor do seu calculeio vamos por exemplo aí questão simples foram misturados foram misturados 40 gramas de hidrogênio com 40 gramas de oxigênio certo? com a finalidade de produzir água está aqui a reação 2H2 mais 1O2 formando 2H2O ele tem que ver para você determinar o reagente limitante a massa do produto formado a massa do reagente em excesso a gente vai fazer essa questão aqui beleza? vamos lá esqueminha que a gente já está a ver de saber vamos por partes item A ele quer saber quem é o reagente limitante como é que eu vou saber o reagente limitante pessoal? eu tenho dois reagentes eu tenho o reagente A que é o H2 eu tenho o B que é o O2 certo? tem o A e B lembra o que eu falei? escolhe um eu quero usar o H2 então eu vou calcular o O2 beleza? deixa eu ver se eu fiz assim peguei as massas moleculares dados isso aqui é uma equação mesmo esquema o que é que a reação está me dizendo galera? só para os reagentes eu não estou vendo a relação que eu vou ter de H2 com O2 dois mols de H2 vão reagir com o mol de O2 o que é que eu quero saber? se eu tenho 40 gramas de H2 que foi o que eu escolhi estequometricamente quanto é que eu preciso de O2? X eu escolhi nesse caso o H2 se eu tivesse escolhido o H2 aí era o contrário fechou? entenderam isso? você quer uma regra de 3? só que galerinha grama, grama mol, mol não posso, né? eu preciso trocar esse mol aqui pelas massas moleculares certo? aí eu troco aqui, ó aqui, ó beleza? onde é que veio? peraí, fizeram perguntas posso? repítulo vamos lá a questão é essa ele quer saber o reagente limitante certo? ele te dá aqui, ó eu tenho eu reagi 40 gramas de hidrogênio está te dando os reagentes com 40 gramas de oxigênio e está aqui a equação que rege essa reação 2 mol de H2 com 1 mol de O2 esses aqui são os reagentes beleza? então eu estou dizendo que eu misturei 40 gramas desse com 40 gramas desse é o que eu estou te dizendo na questão ele está te perguntando qual dos dois hidrogênio ou oxigênio é o reagente limitante como é que eu vou descobrir o reagente limitante três passos eu vou escolher um deles para mim saber quanto que eu preciso do outro para reagir completamente com ele certo? esse aqui é só não ter os dados tá bom? está aqui a minha equação como é que eu vou determinar, pessoal a tecometria básica o que a reação está me dizendo 2 mol de H2 reagindo com 1 mol de O2 o que é que eu quero saber se eu escolhi o hidrogênio eu quero saber quanto que eu preciso de O2 para reagir com os 40 gramas de H2 que eu usei isso aqui você está me acompanhando ou não? me respondam aí no chat beleza então regra de 3 só que eu vou antes trocar os mols aqui, tá bom? pela massa molecular aquele esquemazinho lá, etapa 2 que eu mostrei para vocês é só trocar a palavra mol pelo peso molecular dele e eu vou calcular vai dar x vezes 2 vezes 2 40 vezes 1 vezes 32 isso vai dar 320 gramas de O2 para reagir com 40 gramas de H2 certo? eu preciso de 320 gramas de O2 aí lembra a terceira etapa? perdão a segunda etapa? eu preciso de 320 ele me deu 40 esse número que eu calculei ele está menor ou ele está maior do que o enunciado? maior ou seja está em excesso porque eu preciso perdão ele está maior então esse cara é o limitante por quê? eu preciso de 320 mas ele só me deu quantos? 40 você percebeu o que está faltando para o que eu quero? volta lá olha olha a etapa 3 se for maior esse reagente será o limitante se for menor ele será o excesso o valor que eu encontrei ele é maior do que o que está no enunciado ou seja o enunciado está me dizendo que eu tenho 40 mas eu preciso de 320 todo mundo entendeu pessoal? como é que eu determinei que o O2 era o limitante? se o O2 é o limitante quem é o reagente que está em excesso? o hidrogênio automaticamente você achou o limitante você achou o em excesso e vice-versa beleza? aí achei o reagente limitante aqui fiz para o outro só para desencarco de consciência preciso de 1 mol de O2 para reagir com 2 mols de H2 o que eu quero saber 40 gramas de H2 eu preciso eu preciso de quantos gramas de H2 perdão com 40 gramas de O2 eu preciso de quantos gramas de H2 para reagir? você faz a continha descobre lá que eu preciso de 5 gramas de H2 para reagir completamente com 40 gramas de O2 esse valor ele não está oi? eu não estou conseguindo assistir ela não porque a internet aqui em casa está só caindo viu? aí eu vou ter que sair aí eu assisto ela depois beleza qualquer dúvida eu pergunto lá no grupo que eu te respondo de boa da hora valeu meu chaco nada boa noite certo pessoal? então eu tenho aí 5 gramas de H2 para reagir com 40 gramas de O2 esse valor ele não está menor do que o que está no enunciado ou seja o enunciado está me dando um valor muito maior do que eu preciso então esse cara está em excesso certo? se você tivesse escolhido o H2 esse era o caminho aí se você achou que o H2 estava em excesso certo? é só lembrar do raciocínio eu tenho 40 mas eu só preciso de 5 está sobrando está em excesso se o H2 é o excesso o O2 é o limitante quando você calculou o O2 como limitante automaticamente o H2 ficou como excesso tá bom? tranquilo pessoal? Bruno explica de novo qual parte? só para mim para essa aqui é a mesma coisa do outro é a mesma coisa do outro vamos lá eu vou escolher agora o O2 oi fala Natalia desculpa ficou nós dois falando vai ai Jesus deu crise de risa agora daqui a pouco ela passa eu soube se ela passa a graça professor deixa eu só ver se entrou na minha cabeça o limitante é aquele é um deslimita né? aí aquele outro lado quando calculou deu 320 aí ele se tornou o limitante porque foi ele é o limitante quando você fez da outra parte o 40 ficou em excesso porque é maior do que o 5 que é o limitante é? não confundi aí eu estou confundindo confundiu vamos voltar aqui olha para o resultado dessa aqui você entendeu o cálculo né? sim entendi você está com dificuldade em entender porque que isso aqui é o limitante pronto é isso vamos aqui olha aqui a questão quando você calculou você encontrou que você precisa de 320 gramas de O2 para reagir com 40 gramas de H2 é o que você encontrou é o que essa relação está te dizendo 40 gramas de H2 vai reagir completamente com 320 gramas de O2 você entendeu isso? sim sim ou não entendeu mesmo? entendi essa parte para você calculou você entendeu como é que eu calculo para achar isso aqui 320 não entendeu? o que foi que eu fiz aqui o passo a passo para me dizer que isso aqui é 320 eu faço o seguinte o que a reação está me dizendo 2 gramas 2 mols de H2 reagindo com 1 mol de A2 se eu tivesse 40 gramas de H2 quanto é que eu precisaria de O2? aí eu troco aqui pela massa molecular faço a equação matemática e chego nesse valor isso aqui você entendeu? entendi que o 320 é o limitante não calma 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 quero saber se você entendeu como é que eu calculo os 320 como é que eu cheguei nesse valor 320 entendi dessa forma é a regrinha de paz troco os mols isso pronto agora vamos para o raciocínio o que é que isso aqui está me dizendo Natália? que 40 gramas de hidrogênio vão reagir completamente vão reagir estequiometricamente com 320 gramas de oxigênio é isso que eu encontro aqui esses 320 ele está te dizendo quanto que eu preciso de O2 para reagir totalmente com 40 gramas de H2 certo? que é a relação estequiométrica é a relação perfeita beleza? por exemplo vamos lá analogias do dia a dia quando tu vai fazer arroz em casa para cada xícara de arroz tu bota quantas xícaras de água? eu só sei fazer por quilo para cada quilo de arroz tu bota quantas litros de água? é um litro de água pronto um litro de água para um quilo de arroz se tu botar dois quilos de água dois litros de água teu arroz não vai empapar? vai sim porque a água está em excesso qual é a relação estequiométrica perfeita do teu arroz? um quilo para um litro ou seja sempre que eu te perguntar e Natália estou dizendo fazer arroz me passa a receita aí para cada quilo eu uso um quanto de água tu vai me dizer que é um litro não é não? ou não é? por quê? porque é a relação estequiométrica volta para cá agora qual é a relação estequiométrica entre 40 gramas de hidrogênio e oxigênio? 320 ou seja para ter uma reação perfeita onde não sobra nada eu preciso ter 320 gramas de O2 para reagir totalmente com 40 gramas de H2 deu para entender isso? deu deu para entender professor pronto se você entendeu isso agora vamos para a chave você percebeu que esses 320 é o que você necessita para ter uma relação perfeita e eu só tenho 40 olha o enunciado eu só tenho 40 eu não tenho 320 então está faltando ou está sobrando oxigênio na minha reação está faltando não é não? então ele está limitando se eu chegar para ti e falar Natália faz aí um quilo de arroz para mim e eu te der um copo d'água tu vai conseguir fazer o arroz? não vou não porque a água não está deixando para fazer o arroz tu consegue fazer se tu dividir o arroz tu tira uma quantidade de arroz que está em excesso aí tu faz para bater né? tipo 200 gramas de arroz para 200 ml de água numa relação de proporção entendeu aí a ideia? eu compliquei mais do que eu ajudei aí volta lá para aquele outro caso lá pronto quando eu agora estou escolhendo o oxigênio ali aqui eu achei a relação anti-tequiométrica de quanto de oxigênio eu preciso para reagir com 40 gramas de hidrogênio agora tendo 40 gramas de oxigênio quanto que eu preciso de hidrogênio? o raciocínio é diferente agora eu vou fixar o oxigênio eu quero saber quantos 40 de oxigênio que eu tenho quanto é que eu preciso de hidrogênio? você faz o cálculo você acha lá que são 5 gramas de hidrogênio para reagir completamente com os 40 gramas de oxigênio só que tu tem 5 gramas para 40 quanto é que ele te deu na questão? ele te deu 40 gramas ele está te dando mais hidrogênio do que tu precisa ou está te dando menos hidrogênio do que tu precisa? mais oxigênio mais hidrogênio a gente está falando do hidrogênio agora o hidrogênio olha aqui a continha quem é que eu estou achando aqui eu estou achando o hidrogênio certo? então ele está me dando mais hidrogênio do que eu preciso não é não? ele está te dando 40 quanto é que tu calculou? eu preciso só de 5 volta para a tua receita de arroz eu te dou um garrafão de 20 litros de água em Dayá eu te dou um quilo de arroz para tu fazer tu vai usar água todinha ou tu vai tirar um litro de água para fazer o teu arroz? só um litro então a água que eu estou te dando está em excesso em relação a quanto é de arroz que tu tem está aqui 5 gramas é o que eu preciso mas eu estou te dando 40 o outro 320 é o que eu preciso eu só estou te dando 40 percebeu a diferença? quem está limitando e quem está em excesso? fechou pessoal? vocês entenderam? beleza então já que vocês entenderam como é que eu determinei o limitante eu já sei que o limitante é o H2 perdão falando besteira o limitante é o H2 o que ele quer saber no item B? qual é a massa de produto que foi formado aí eu lembro a vocês quem determina a quantidade de produto formado é o reagente limitante é o sanduíche de queijo não acabou o pão acabou o sanduíche pode ter sebrado o queijo lá você não faz sanduíche de queijo com queijo ou botar um queijo em cima de queijo não então é o limitante que limita a tua reação ou seja a reação para quando o limitante acaba se o limitante é o oxigênio é ele quem vai determinar a quantidade de produto formado todo mundo entendeu isso? o porquê que é o limitante que determina a quantidade de produto formado? show então eu vou responder eu sei que o O2 é meu limitante então aqui minha reação eu vou relacionar que reagente com o produto? eu vou relacionar o limitante com o produto porque é o limitante que limita a reação então o que eu quero saber? o que a reação está me dizendo? que um mol de O2 forma dois mols de água eu preciso me preocupar com a quantidade de H2? não para cá para saber produto formado eu só quero saber a relação com O2 que é o reagente limitante o que é que eu quero saber? com 40 gramas de O2 quanto é que eu formo de H2? troca lá os valores 32 e 18 aqui as massas aí vai dar X vezes 1 vezes 32 40 vezes 2 vezes 18 resolvendo chegamos em 45 gramas de H2 formados essa é a quantidade de produto que essa reação aqui essa mistura de 40 gramas de hidrogênio com 40 gramas de oxigênio formou quem foi que limitou essa reação? o oxigênio porque eu só tinha 40 gramas dele beleza galera? alguém não entendeu? essa aqui é a parte mais simples que você determinou o limitante o resto é igual a tecometria básica você nem raciocinar muito não é só usar a relação do limitante hein? people of my heart pra quem não entende é o povo do meu coração até agora está de boa graças a Deus cara essa última parte aí me confundiu um pouco mas eu depois vou rever não, não, não eu repito eu repito aqui vamos lá eu baldei eu estou confundindo esse negócio do limitante com então você não entendeu ainda vamos lá o que é que é o reagente limitante é o cara que vai limitar a minha reação eu vou voltar lá pro pão de queijo vamos lá eu tenho quantas fatias de pão quantas fatias de queijo 10 de cada não é isso? eu vou começar a fazer sanduíche pra cada fatia de queijo você concorda comigo que eu preciso de duas fatias de pão? certo então vamos lá comecei a montar o sanduíche quem é que acabou primeiro? o pão ou o queijo? o pão né o pão então quem é que limitou? quando acabou o pão não acabou a produção de pão de queijo de sanduíche de queijo? isso então quem é que está limitando a continuação da produção? nesse caso é o pão nesse caso é o pão e o queijo? sobrou? sobrou aí ele é o excesso? o excesso tá sobrando? tudo que sobra é excesso tipo eu tenho eu tenho pelo menos aí uns 30 quilos de excesso de gordura que não era pra estar aqui mas está aqui teimosa agora é excesso tem que estar limitando pronto por isso que naquela reação o 40 gramas foi o que limitou vamos lá aqui é a minha reação eu tenho 40 de hidrogênio 40 de oxigênio você vê que é a mesma quantidade de cada um deles? isso 40 de cada certo? só que eu preciso ó de 320 de oxigênio vamos lá volta pro pão se eu quisesse fazer usar pra cada 10 queijos eu preciso de quantos pães pra mim usar os 10 queijos se a minha relação é 2 pão pão e queijo você concorda comigo que seria 20 fatias de pão? é 20 isso aqui é quem? é a relação estequiométrica se eu quiser usar todo o queijo eu preciso de 20 fatias de pão aí ia dar 10 sanduíches de queijo e não ia sobrar nada concorda comigo? isso beleza? essa é a estequiometria esse é o ideal mas o teu marido foi no mercantil e só trouxe 10 fatias de pão aí tu se vira tu pediu amor por favor traga 20 fatias de pão e 10 fatias de queijo vou fazer sanduíche aqui pra todo mundo jantar aí ele volta só com 10 fatias de pão aí tu falou lascou a gente vai ficar com fome porque a estequiometria não tá correta certo? então isso aqui é a estequiometria 10 pra 20 mas tu só tem 10 e 10 isso aqui é a realidade isso aqui é a teoria na teoria tu tem 10 de queijo 20 de pão na realidade tu tem 10 de queijo 10 de pão quem que vai acabar primeiro nessa teoria? o teu pão então ele vai limitar a tua reação agora esquece o pão com queijo volta pra cá tu tem 40 de queijo perdão não tô ficando com fome tu tem 40 gramas de hidrogênio e tu tem 40 gramas de oxigênio aí tu cal... o que que tu tá fazendo aqui Natália? tu tá calculando a teoria quanto é que na teoria você precisa de oxigênio pra reagir com 40 gramas de hidrogênio? tu precisa de 320 é tipo assim amor traga 20 pães mas ele só trouxe 10 o que tu tá pedindo é a teoria o que ele trouxe é a prática o que ele trouxe é o que tá no enunciado da questão 40 é 40 certo? quanto é que tu precisaria? 320 aí eu te pergunto tu precisa de 320 e eu só te dou 40 eu vou te limitar ou não vou te limitar? vai sabe o que foi que tava acontecendo comigo? eu tava confundindo a questão é que tá pedindo limitante né? é isso daí mas eu tô te mostrando que você acha o limitante das duas formas se eu escolher o que eu tô fazendo aqui é o seguinte eu vou escolher o H2 entenda você escolhe um deles eu quero escolher o H2 pra mim calcular então eu quero saber o que? eu quero saber quanto de oxigênio eu preciso pra reagir completamente com o H2 eu tenho 40 gramas isso é aleatório tá bom? deixa eu fazer até o contrário fazer o contrário isso aqui é aleatório eu quero saber quanto de oxigênio eu preciso pra quanto de H2 eu vou precisar pra reagir totalmente com 40 gramas de oxigênio eu escolho um deles dessa vez eu vou escolher o oxigênio então o que a reação tá me dizendo? que um mol de oxigênio vai reagir com 2 mols de hidrogênio certo? o que eu quero saber? com 40 gramas de oxigênio quanto é que eu preciso de H2? certo? eu quero saber a teoria é o que eu te pergunto Natália se tu quiser fazer um sanduíche eu quero que tu faça pra mim 10 sanduíches de queijo tu tem 10 fatias de queijo tu tem 10 fatias de queijo aí em casa tu precisa de quantos pães? vai me dizer quantos? percebeu? é ou não é o que eu tô te perguntando aqui? se tu tem 10 fatias de queijo você precisa de quantos pães? 20 se tu tem 40 gramas de oxigênio tu precisa de quanto de hidrogênio? é o mesmo raciocínio, galera é o mesmo raciocínio então vamos lá se tu tem 40 de oxigênio tu vai precisar de quantos de hidrogênio? vamos calcular calcula 5 gramas mas tu tem quanto já? 40 tu precisa de quantos? 5 se tu tem 40 e precisa de 5 tá sobrando ou tá faltando oxigênio? hidrogênio? tá sobrando então ele é o excesso o excesso se o hidrogênio é o excesso quem é o limitante? é o oxigênio pronto você escolhe um e você acha o outro entendi qual é o problema de você achar o excesso primeiro? ele vem aqui o que ele quer saber? a quantidade de produto formado a quantidade de produto formado é determinada pelo reagente limitante então se você achou o excesso inicialmente aí por achar o excesso você descobre quem é o limitante você tem que achar a massa nem precisa na verdade não viajei agora no Manuense esquece que eu acabei de falar não achou o limitante? quem é que vai determinar a quantidade de produto? o limitante certo? vamos lá pro pão de queijo de novo quem foi que disse quantos pães, sanduíches eu consegui fazer? os 10 pães que eu tinha certo? aí vamos lá olha o raciocínio pessoal como é parecido com sanduíche de queijo por isso que eu digo reagente limitante reagente em excesso é fazer sanduíche de queijo ó 1 mol de O2 reagir com 2 mols de H2O certo? o que eu quero saber com 40 gramas de O2 quantos mols de H2O eu vou fazer? vamos pro pão certo? eu preciso pra fazer vamos lá com 20 pães eu faço 10 sanduíches de queijo se eu só tenho 10 pães quantos sanduíches de queijo eu vou fazer? estequiometria com 20 eu faço 10 sanduíches o ideal na teoria com 40 eu faço quantos? entenderam aí galera? tá bom Rafaela beleza? resolve o que vocês acham a quantidade de H2O formado dúvidas aqui? estamos terminando já não vou entrar em pureza e o outro não na próxima aula eu falo disso entenderam pessoal? essa parte aqui galera é a mesma coisa da passada do cálculo passado de estequiometria básica não precisa nem raciocinar muito não só precisa lembrar que você vai usar o reagente limitante pra fazer isso aqui posso seguir? beleza e a última ele pergunta a massa do reagente tinha excesso ele quer saber a massa do que sobrou quanto é que sobrou pessoal? é fácil se eu quiser fazer por estequiometria vamos lá o que a Rafaela tá me dizendo? 2 mols de H2 reagem com 2 mols de H2O certo? quero saber a massa do produto eu vou pegar o reagente limitante e vou saber quanto é de forma de produto eu quero saber quanto que realmente reagiu do cara que tava em excesso quem que tava em excesso? o H2 então quanto dele eu usei pra formar essa massa de H2 de 45 gramas entenderam pessoal? o que a Rafaela tá me dizendo? 2 mols de H2 reagem com 2 mols de H2O o que que eu calculei no item B? eu determinei a massa de produto que foi formado formado por quem? pelo limitante agora eu quero saber o que? quanto desse produto pra ser formado consumiu do cara que tava em excesso? o que eu quero saber pessoal? quantos gramas de H2 vai reagir pra formar 45 gramas de H2O resolve essa equação? a gente vai achar 5 gramas de H2O foram consumidos eu tinha quantos gramas de H2O galera? me respondem no chat eu tinha quantos gramas na questão começo da reação eu botei 40 e 40 eu tinha quantos de H2O? vem? gastei 5 sobrou quantos? 2? não Francisco amor de Deus 2 mols eu tô falando de gramas massa não no começo 40 gramas no começo vamos na balde aí agora baldeou? vamos voltar aqui vamos aqui com calma eu tenho um tempinho certo? só essa parte final massa do reagente em excesso você entendeu essa parte aqui tranquilo? a chamar quantidade de produtos formados? sim pronto sim como é que você vai saber a massa do reagente que tá em excesso? quanto que sobrou de reagente que estava em excesso? certo? vamos já sei que o excesso é o H2? não é isso? se o O2 é o limitante o H2 é o excesso certo? o que é que eu posso fazer? tem duas formas tá bom? ou eu pego e vejo quanto de H2 vai reagir com os 40 de O2 ou pego e vejo quanto de H2 vai reagir pra formar 45 gramas de H2O são dois caminhos pra você calcular se você não entender me interrompa tá bom? então pegando lá o produto eu não achei aqui a quantidade de produto que foi formado eu quero saber agora quanto é que eu preciso de H2 pra formar a quantidade que foi formada quanto do meu H2 foi consumido pra formar os 45 gramas de H2O você faz em relação do H2 com H2O se eu tinha 45 gramas de H2 quanto é que eu usei do meu H2O perdão se eu tinha 45 gramas de H2O quanto é que eu usei do H2 pra formar esses 45 gramas você vai calcular isso substituir lá a tecometria básica tá 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 você gastou 5 gramas de H2O de H2O certo? aí eu te pergunto Charleani tu tinha 40 de H2 tu gastou 5 te sobrou quanto? vem não você não tá entendendo ainda vamos de novo vamos lá vamos de novo vem pra essa não vamos entender o que que ele está querendo saber você tá confundindo isso se sobrou não é pra somar não ele quer saber quanto sobra ah pronto eu entendi agora então entendeu? você somou 5 com 40 né não ele quer saber quanto sobra massa do reagente que está em excesso certo? então se foi consumido 5 e eu tinha 40 sobrou quanto? 35 35 pronto essa é a massa do reagente em excesso 40 gramas de H2 menos que você tinha menos 5 gramas do H2 utilizado vai te sobrar 40 35 gramas de H2 em excesso pronto é porque eu confundi nessa parte no lugar de diminuir eu fui somar pra sentar pronto então show entendi mesma coisa da aula passada isso e continua na aula que vem rendimento e pureza aí rendimento e pureza galera sai rapidinho em meia hora eu faço isso aqui aí o resto da aula 45 minutos da aula é só exercício combinado? ah peraí chamada de vocês vai vai aí aí galera foi didático? falando de pão de queijo de fazer arroz que não parece não galera mas estecometria é receita de bolo vocês acham que naquele pacotinho de massa pronta não tá tudo bem pesadinho bem bonitinho pra você misturar com ovo leite e dar um bolo se você se você eu vi lá você mandou a mensagem pra mim eu vi eu vi tá bom pessoal então boa noite pra vocês falta aí ainda 5 minutos meu celular é 8h13 aqui é 8h10 certo? boa noite pra vocês até terça-feira que vem e vocês me respondam aí no grupo se alguém se interessa ir lá pra aula prática sexta-feira certo? se tiver alguém com celular bom melhor ainda professor assim querendo não querendo ao mesmo tempo me prometendo assim como a gente é de outra cidade seria mais interessante se alguém daí de Aracati mesmo se pronunciar é mais fácil né? a locomoção entenda é uma possibilidade de quem queira participar não é obrigado eu posso fazer sozinho é que eu posso levar um aluno comigo eu não tô precisando necessariamente de que alguém vá não mas facilita um pouco minha vida mas não é o negócio meu Deus do céu não sai a prática se não tiver um aluno lá comigo certo? mas quem quiser ir é uma possibilidade de quem quiser ir mas não é obrigado não se sintam nem assim eu nem vou não se sintam mal tá bom? sei que sexta-feira eu estou montando a prática de vocês e a gente depois vai fazer uma prática virtual de novo tá bom galera? boa noite em pé eu não posso encerrar a chamada você tá gravando?